Quando falamos de Rebelde, Netflix, ou seja, a nova versão de Rebelde 2022, lembramos de cara da nossa queridíssima Emília Yondi, né, gente? Assim, que foi um destaque na série. E nesse vídeo em si, eu vou estar falando da relação de amizade que elas têm na vida real, que é uma coisa muito linda de se ver, gente. Então, se você é fã da personagem, das personagens, no caso, e das atrizes também, que é a nossa queridíssima Gisele Selene e Gigi Grigio, ou seja, Giovanna Grigio, você vai adorar esse vídeo, porque eu vou estar comentando teorias também, algumas coisas maravilhosas sobre a série e sobre as atrizes. Mas o foco em si é falar das atrizes, ou seja, da amizade delas fora da série. Se você é novo aqui no canal, você não pode deixar de se inscrever nesse canal, deixar o like nesse vídeo e visitar a nossa playlist de Rebelde Netflix. Pra quem não sabe, temos uma playlist que tem fatos e curiosidades sobre todos os personagens da série, inclusive sobre a Gisele Selene e sobre a Gigi Grigio. Assim, sobre a Gisele Selene é o que mais tem aqui no canal. Ok, gente? Vamos parar de rolar e começar a falar das atrizes maravilhosas que eu estou shippando muito na série. Como eu disse no início do vídeo, quando falamos de Rebelde Netflix, lembramos de cara da nossa queridíssima personagem Andy e Emília, gente. Elas têm uma química surreal na série. E quando se trata da vida real, gente, será que isso acontece? Vamos falar aos poucos sobre isso. E elas têm um relacionamento muito lindo de se ver, assim. Elas criaram um vínculo de amizade que é uma coisa muito interessante, né? Percebemos que nas gravações, ou seja, tem muitos vídeos que elas estão juntas, que elas interagem entre elas e é uma coisa muito fofa e muito legal. E como eu disse para vocês, como vocês estão vendo, o que mais tem é vídeos dela nas gravações, né, gente? Assim, elas foram muito amigas, obviamente, por conta das suas personagens. Percebemos que a série acertou em cheio ao botar as duas como um casal. E essa aproximação foi tão grande, gente, ou seja, tão grande na série, que na vida real elas têm essa aproximação também. Quem acompanha as atrizes no Twitter vê que elas sempre estão comentando uma coisa da outra, né? A Gigi Grigio, uma coisa que eu achei muito interessante, que nesse dia a Gigi Grigio postou, né, que era o aniversário dela e ela elogiou. Ou seja, a Zizete CNN deu parabéns, a gente vê que os fãs ficam literalmente doidos, né, gente? Quando elas se comunicam entre elas. E a Gigi Grigio postou, como vocês estão vendo, que uma fã pediu para tirar foto com a Gigi Grigio, né? Viu ela, pediu para tirar foto e, de repente, a menina surpreendeu ela ao falar, ou seja, a pedir, fazer um pedido inusitado para a Gigi Grigio, falando para ela casar com a Selene. Ainda pediu por favor, né, gente? Assim, eu tenho certeza que é vontade de todos os fãs. E a Giovana Grigio fala que ficou literalmente surpreendida com esse pedido. Tipo, uma coisa literalmente aleatória. E a Lizete Selene adorou, né, gente? Ela caiu de rir, ela até comentou umas carinhas que se tornam muito engraçado. E fora o Twitter, também tem o Instagram, né, que elas mantêm uma comunicação muito grande. Sempre a Lizete Selene que pode, numa foto da Gigi Grigio, ela está comentando que ama a Giovana Grigio. E comenta em português, tá, gente? Não comenta na língua dela espanhol, não. Comenta em português. E assim também como a Giovana Grigio, que sempre que pode, está elogiando ela, né? Uma coisa legal que eu achei, que quando a Lizete Selene atingiu um milhão de seguidores, a Giovana pegou e disse que ela merecia muito, né? Ela não colocou, não falou com essas palavras, mas escreveu na língua espanhola. Ou seja, em espanhol, para a Lizete Selene. E é uma coisa que os fãs adoram ver essa comunicação delas. E uma coisa que era necessária a Giovana fazer, não só com a Lizete Selene, mas com todo o elenco, era ensinar português para eles, né? E ela ensinou, gente. Ela ensinou para a Lizete Selene várias palavras. Tem até uma parte da live, né? Elas fizeram uma live, não. Elas deram uma entrevista e vemos que a Lizete Selene faz de tudo para falar português. É uma coisa que se torna muito fofa de se ver. Você cantaram em português? Sim. Oi, eu sou a Selene. Ok, né? Como? Oi. 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 Eu sou... Oi. E aí te presentas. Eu sou Selene. Oi. Eu sou Selene. Na live que teve também ali, quando tem aquela comunicação, vemos que elas também têm uma química surreal, uma amizade muito linda e que todos, a todo momento na live, você vê os comentários subindo. Lizete Selene, Giovana Gris, ou seja, Andi e Emília, Andi e Emília, porque elas são literalmente o destaque da série. E eu tenho certeza que a maioria que vai assistir esse vídeo é fã das duas, né? Não só da Lizete Selene, como também da Gigi Grisio e também na série, ou seja, da Andi e da Emília. Eu super chico elas e acaba que as pessoas confundem, né, gente? Percebemos que tem muita gente que acha que elas já se pegaram na vida real, que confiram. Eu vejo tanta gente confirmando no Twitter e eu não vejo maldade nenhuma entre elas, gente. Eu vejo, sim, uma relação, mas uma relação de amizade, uma relação onde tem companheirismo, né, carinho, uma pela outra. É uma coisa que eu literalmente acho muito lindo de se ver. E eu já falei sobre as relações da Lizete Selene. Pra quem não sabe, ano passado, até em dezembro, ela estava em um relacionamento e eu vou deixar o vídeo passando aqui nos cards pra vocês poderem assistir e saber quem é essa pessoa. Eu já deixo claro que era um homem, ok, gente? Não era uma mulher. Mas, enfim, lá eu falo da sexualidade dela. Também tem um vídeo onde eu cito 50 fatos sobre ela. Eu tenho certeza que todos vocês vão amar, conhecer um pouco mais da Lizete Selene. E não só dela, como também da Giovana Grisio, que eu cito também 50 fatos. A química que tem entre elas é surreal, gente. Eu espero que na segunda temporada elas fiquem juntas, porque, assim, isso é necessário. É o que os fãs das atrizes, ou seja, das personagens na série querem que aconteça, né? E você gosta das atrizes, comenta aqui nos comentários ou lá no Instagram, que é Roupa do Breco, que eu vou estar respondendo a todos vocês, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri